No vídeo de hoje eu vou te mostrar um dos recursos mais úteis do ArchiCAD e que, por incrível que pareça, eu vejo muito pouca gente utilizando. Tenho certeza que se você não conhece, isso vai ajudar muito na sua agilidade. Não é novidade para ninguém que no ArchiCAD a gente pode utilizar qualquer ferramenta para modelar os elementos que a gente quer sem se preocupar muito com o nome daquela ferramenta ou sem se apegar à função que ela deveria ter. Então eu posso utilizar uma parede para fazer uma marcenaria, uma laje para fazer um forro, um tampo de mesa, uma bancada, uma viga para trabalhar com as minhas marcenarias, desde que eu classifique esse elemento da forma certa e desde que eu coloque esse elemento no vegetal correto e que ele cumpra a função que eu quero dentro do meu modelo. Então, por a gente utilizar muitos elementos diferentes, às vezes, quando a gente precisa selecionar vários elementos distintos para trocar o vegetal ou para trocar a classificação entre eles, pode ser trabalhoso a gente ter que selecionar um a um, já que são ferramentas diferentes. Mas hoje eu vou te mostrar um atalho que vai te poupar muitos minutos em cada projeto de você fazer essa seleção. Então vamos lá que eu vou te explicar como é que é. Então eu peguei um exemplo simples aqui de um projeto nosso, onde eu estou modelando aqui uma marcenaria. Eu até substituí alguns elementos para a gente forçar um exemplo aqui do que eu quero te mostrar. Então eu modelei aqui esse painel com uma prateleira e uma marcenaria, e de propósito eu modelei essa prateleira com uma laje, não mexi na classificação dela e nem no vegetal, está errado. Modelei essa parede aqui do painel da minha marcenaria com a ferramenta parede, também ainda não mexi na classificação e nem no vegetal. E essa parte de baixo aqui da mobília eu fiz com a ferramenta viga e também deixei errado de propósito. É lógico que eu tenho favoritos, que eu não teria errado isso, mas para esse exemplo eu vou te mostrar. Digamos que a gente queira agora trocar todos os vegetais e classificações desses elementos para marcenaria, que é o que eles são. Então, se eu seleciono aqui esses três elementos e entro no Ctrl T, já que a gente tem três elementos distintos sendo selecionados aqui, veja que eu selecionei três coisas e quando eu entrei nas definições do Ctrl T, ele entrou nas definições da viga. E está me dizendo assim, uma viga selecionada, uma viga editável. Se eu alterar, por exemplo, o vegetal e der um ok, Na prática, o que aconteceu aqui é que eu alterei o vegetal da minha viga. A parede continua sendo parede, essa prateleira continua sendo laje. Então, quando a gente tem ferramentas distintas sendo utilizadas, o Ctrl T, ele vai, querendo ou não, abrir a interface para a gente do que a gente selecionou por último. Ou se a gente seleciona várias coisas ao mesmo tempo, vai abrir a interface de uma dessas ferramentas aleatoriamente. Então, eu vou te mostrar um atalho, que se você não conhece, você vai cair duro agora, que é o Ctrl Shift T. Ele fica bem aqui escondidinho no menu editar, definições do elemento, editar, atributos selecionados. Quando a gente usa o Ctrl Shift T, a gente está selecionando três ferramentas distintas, mas a gente vê nessa janela todos os parâmetros que são comuns a elas. Então, eu vou ter aqui o meu vegetal, eu posso alterar aqui para marcenaria, por exemplo. Vou ter aqui a minha classificação, também posso alterar para marcenaria, por exemplo. E eu poderia alterar todas as outras coisas, inclusive propriedades que sejam comuns a esses três elementos. Quando eu der um OK agora, eu consegui alterar para esses três elementos ao mesmo tempo, mesmo que eles sejam ferramentas distintas na sua origem. E isso vale para tudo. Então, por exemplo, vou selecionar aqui esse piso e esse rodapé. Vou entrar aqui no Ctrl Shift T. No Mac, é Command Option T. Quando você abre ali pelo menu, ele já vai te dar o atalho. Mas sempre, pelo menos esses dois parâmetros, eles existem para todos os elementos. Então, vegetal e classificação é uma coisa que você vai mudar sempre. Bem como estado de renovação, função estrutural, onde que ele está sendo mostrado nos filtros de renovação e a posição. Então, essas coisas, elas são comuns a todos os elementos e vai ficar muito mais fácil você editar agora. Então, é só isso. Esse vídeo é curto, objetivo, que traz uma informação importantíssima. Se isso foi novidade para você, se você gostou, deixe o seu like, porque Deus está vendo. Espero que eu tenha te ajudado com essa dica. Inscreva-se nos canais da Eixo para acompanhar dicas como essa, que a gente está postando toda semana. A gente também tem um canal no Telegram, se você não quiser perder nada. Está lá na bio do Instagram o link. Está na descrição do vídeo do YouTube o link. Nos acompanhe e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.